Vamos dar início aqui pessoal, a Feira do Porco de Campina Grande, Paraíba, na data do dia 26 de abril de 2023 pessoal. Estamos aqui mais uma vez na Feira do Porco de Campina Grande. Vai dar início aqui, mostrar para vocês, pesquisar também aqui o preço, como a gente faz toda quarta-feira, né? Cedo da manhã, ainda 6 horas da manhã, já está assim, já bem movimentada essa parte aqui. Você que ainda não é inscrito, já vai se inscrevendo, deixando aquele like, ajudando aí o nosso trabalho. Está garoando aqui pessoal, aqui em Campina Grande, aqui na Feira. Inclusive eu estou até de guarda-chuva aqui, mas a gente consegue filmar aqui para vocês, tá bom? E como sempre falamos aqui em nome da granja de suíno Azeven, lá você encontra suíno disponível todo o tempo pessoal. Pronto para o abate, ou se você preferir, o suíno já abatido. Você que tem seu mercado, seu açougue, sua venda, ou se quer comprar para revender, o lugar é na granja de suíno Azeven. Falamos também em nome da Prisma Pós, que é uma empresa de perfuração de poços, residindo em Campina Grande e atendendo 3 estados. Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Ela perfura até 150 metros de profundidade, devido aí até em 10 vezes no cartão. É só em furar um poço? É com a Prisma Pós, lembrando que eles fazem a parte geofísica, com a parede faz uma espécie de rau-x do subsolo e do terreno. Identificando aí o ponto com maior probabilidade de água. Vamos ver se a gente consegue aqui. É uma bacurizada aqui nova, vamos ver quem é esse bacurinho. Olha que bacurinho bom de primeira de luxo aqui. Primeiro aqui. É do patrão aqui? A conta aí hoje, patrão? A 150. Tá enrolado aqui a 150, pessoal. Porcadinha boa aqui, pra engorda aí, ó. Olha aí, primeira de luxo. Isso é só jogar no coxo e dar ração aí, ó. Primeira. Obrigado, meu amigo. Isso aí. Tem um lote bom aqui, pessoal. Olha que lote bom aqui, ó. Você não consegue pegar o preço desse lote aqui, ó. Mas não tem ninguém aqui. Vamos alincar, o carro tá por ali. Bora, Caio. Belezinha, meu patrão. Ela tá por aqui, ó. Lotas em primeira de luxo. Porcada de qualidade aí, ó. Fazendo quantos quilos, Caio? 575, aí, ó. E o preço, Caio? Partido de mil reais, pessoal. Partido de mil reais aqui, hein. Uma porcada de luxo aí com o nosso amigo Caio. Qual é o telefone? 8, 1, da Pernambuco. 8, 1, 9, 9, 9, 9, 9, 8, 0, 5, 9, 10. A hora. É o Caio dora a bola. Olha o Caio. Obrigado, meu amigo. E a chuvainha aumentando, pessoal, aqui, ó. Estamos aqui com o guarda-chuva, para você não consegue filmar, né? Tá certo. Esse loto aqui é do... De um amigo aqui, ó. Aqui tá uma porcada boa. Lotinha até, Matheus. É o teu, hein, Miguel? Esse pouquinho? É, meu irmão. Partido de quanto aí, meu amigo? Isso aí. Os grandes? Os grandes aí, ó. 660. Aí o menor? 380. Aí o 380. E a 600 aqui o maior, pessoal. Agora é de luxo aí, ó. Cortadinha, primeira de luxo. Coisa boa, hein? 3, 6 grande e 6 pequeno aí, ó. É a feira do povo de Campina Grande, é assim. Vamos, Marconi. Bora, Marconi. Tem ainda, Marconi? Tem. Tem ainda, ó. Não sei. Tem seis ainda. Demais. Mercadoria boa, gente. Boa com o Marconi aí, ó. Prima-feira, falar com o Marconi aí. Ô, Marconi, fazendo quantos quilos? Fazendo 80 quilos. 80 quilos aí, ó. Nada boa. E o preço, Marconi? Preço aí, quem manda é o cliente. Chegou, pesou. Chegou, pesou. Já leve. Tem a balança ali digital ali, ó. Aí hoje ela tá funcionando, não. Tá não? Deu pôr minha na instalação dela aí. Então. Se ligar ela, o rapaz vai fazer uma... Ajeitar hoje. Mas se o cara quiser comprar um inteirinho assim. O inteiro só é ligar. Só aí, ó. Telefone? É o mesmo. 81, 79, 03, 26, 44. Falar com o Marconi. GM, Pernambuco, Ourobor, Pernambuco. E a moto tá disponível ainda? Tá disponível. O Marconi tem uma moto primeira de look. Como é uma... Uma Tornada 2008. Tornada 2008. Quiser entrar em contato com o Marconi aí, ó. Só falar aí, vô. Só chamar no zap. Só chamar no zap. Da hora. Tá Cis lá de Ourobor? Tá Cis tá lá. Tá frio lá? Tá. Tá no tempo de tomar um caldinho. Tá. Vou lá tomar o caldinho que tá Cis, hein? É, vai. De qualquer hora. Olha, uma boa feira, hein? Na hora. Aí, ó. Tamo aí na Lua. Tamo na Lua. Carlinho tá por aí, ó. Carlinho das Novinhas. Carlinho de Ourobor. Outro lote bom aqui também, ó. Oi, irmão. Carlinho das Novinhas. Bom, a Gil. Gil tá só aí esperando a churrinha passar, né, Gil? Carlinho da Ourobor, né, Gil? Tá churrinha de Ourobor, Gil? A família acha que tá lá, vim. Tava lá chovendo, né? Hoje ainda tem quanto? Tem nova aí. Tem nova ainda, né? Fazendo quantos quilos, Gil? Tem na 80 quilos. 80 quilos. 80 quilos aí, ó. E o prestígio? R$3,00. R$3,00 no peso aí, ó. R$13,00 no peso. Tem um churrinho. Ah, para o churrinho ficar melhor, né? Ah, é com certeza. E tem um telefone. Telefone é 8193212297. É o Gil da Ourobor. É isso aí. Na hora, meu amigo. Valeu, Gil. Na hora. Porcada de luxo aqui também, pessoal. Porcada boa. Primeira aqui, ó. Opa. Vai passando aí. Oh, oh. Olha, eu tô porcada primeira de luxo aqui, ó. Essa é boa de verdade, né? Esse volta é seu aí, meu patrão. É a 400, a promoção. A 400 aí, pessoal. Agora é bom de verdade. A qualidade, desculpa. Rapaz, é luxo, vô. 400 enrolado aqui. Primeira mesmo. Qualidade. Obrigado, meu patrão. Valeu. Tudo de bom, vô. Tá aí, pessoal. E aí, meu chefe? Belezinha? E esses três aí, para vender? Tá pedindo quanto aí, nos três? 900. 900 aí, pessoal. É, transinha aí, ó. Deixa eu ver transinho bom aí, a 900 reais. 3 Feminha, né? 3 Feminha aí, pessoal. Coisa boa aí, ó. Foi de bola. Valeu, meu amigo, obrigado. Um abraço aí, tudo de bom. Tem mais pouco por aqui, velho. Tem umas porca-granda aqui, ó. Gosto de filmar tudo aqui, ó. Outro loto ali do outro lado, bom também. E a Feira do Porco de Campina Grande é assim, ó. Mais um lotozinho bom aqui também, ó. Porca-da boa hoje aqui. Na Feira do Porco de Campina Grande, ó. Tá vendo aqui, ó. Tem sete. Sete pouquinho. Sete, não. Oito. Aí, agora, bom é aqui, vô. Qualidade de luxo é aqui, meu irmão. Cada primeira, viu? E aqui, pessoal. Estamos com uns poucos do nosso amigo Ronelio, mas não vi ele por aqui, ó. Aí tá com um Zé Produtorzinho, uma matrizinha aqui, boa, hein, ó. Aqui na Rádio. Qualidade aí, ó. Vou deixar o telefone do Ronelio aí no vídeo. Qualquer coisa, você sente em contato com ele. Hoje eu... Aqui na Rádio Local. Ele não tá por aqui, né, em seu... Sem crédito. Seu pai, né? Mas na filmadinha aqui, mostra a qualidade dos poucos dele aí, ó. Reprodutor e matriz aí, ó. Provavelmente é pra entrega já. Qualquer coisa, é só entrar em contato com nosso amigo Ronelio, né, ele? Bom dia, neguinho. Neguinho do Bacuinho já tá por aqui, já cedinho da manhã. Esse é o homem dos Bacuinho, ó aí, ó. Lótus em primeira de luxo aí, ó. Olha. Ô, neguinho, os dois lotes. Tem 10 aqui no gosto do cliente. Preço aí, neguinho. Onde é? 220. 220. Enrolado? Enrolado. Seu menos 130, o maior. E 220, o maiorzinho aqui, ó. Maiorzinho aqui, ó. Agora, bom de verdade, pessoal. E tem outro lotinho aqui, né? Única pra cuidar. Olha essa. Rapa de revista, hein? Põe conta aqui, neguinho. 220. 170. 220. 220, 170 aqui, pessoal. Bom de verdade. Olha, focada boa pra você jogar no coxo. E ver o resultado. E ver o resultado logo, logo, isso. E ver o resultado logo, logo aí, ó. Agora é bom de qualidade aí, ó. É só com o neguinho do Bacurim. Neguinho do Bacurim. Lembrando que o neguinho é o original. O original. E tem um canal. Neguinho do Bacurim. Lá no YouTube, lá, ó. Vai no meu canal lá e compartilha, curta. Aqui do Jair, né? Isso. Vai lá, hein? E não esquece de deixar o telefone. 91627597, hein? 91627597. Fala com o neguinho do Bacurim. Neguinho do Bacurim. Diretamente lá de Nazaré de Pocim. Nazaré de Pocim. Um abraço pra toda a galera de Nazaré de Pocim, viu? É, esquece não. Que o pessoal vai esconder aqui de Bacurim. Que o pessoal vai esconder aqui de Bacurim. Que o pessoal vai esconder aqui, hein? Minha cidade de Pocim, do Campino, viu? E, enfim, é toda a Paraíba e outros estados aí que a gente entreguei Bacurim. Todos os entreguei meu que me conhece. Você tá abraçado por mim. Cuida que é pra cuidar, ó, neguinho dos Bacurim. Olha o nome de todo mundo. Olha o nome de todo mundo. Olha o nome de todo mundo. É, isso é testado. Fizer a galera que quer encandar, minha amiga, encandar coisa da parede. Dê a força. Ele merece, hein? Logo que você tá na luta aí, fumando pra... Vamos aqui, ó. O dia do lado, chovendo já. Tem na feira, ó. E ele pagou de preço aí, tá chovendo, hein? É, tá chovendo. Pagaram o ônibus, ele quer nem saber. Tamo por aqui. Um abraço pra galera de Oliveira aí, ó, pá. Vardinho ali, filha, vai, vardinho. Valeu, patrão. Juntos misturados. Tô tá aí, pessoal. Qualquer coisa é só falar com o Deguinho do Bacurim. É? Meu telefone é o 91-75-97. Fala com o Deguinho do Bacurim. Deguinho do Bacurim. Valeu, Deguinho, tamo junto. Tamo junto. Deus quiser, então tá aí, pessoal. Lota de bondo e verdadeiro é com o Deguinho aqui, ó. Chama no zap. Agora, bondo e verdadeiro é aqui também, hein? Pô, porcada de linda de cá. Olha quanto aqui. R$350 aí, enrolado aí, ó. O maior, né? E o menor? R$350. R$350 e R$280 aqui, ó. Vai escolher o melhor que você quiser, ó. Primeira de luxo é de verdade. Valeu, patrão. Obrigado, irmão. De tudo. Tamo junto e misturado. Outro lotezinho aqui também, irmão. Aqui é a partir de quanto, patrão? R$180. R$180 enrolado. R$180 aqui. Enrolado, pessoal. Ainda tem um chorinho. É. Se não chorar, não mama. Verdade. Belezinha? Obrigado, irmão. Muito bom, amigo. Tá aí o lotezinho dele. Primeira de luxo, pessoal. Obrigado. 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 Obrigado.